E aí moleque, eu sei que você adora Rumo ao Estralato, é por isso que clicou nesse vídeo E mesmo você adorando, você quer ver o pior Rumo ao Estralato de todos os tempos Na sua tela estamos no PES 2014, que é o pior PES da história Eles não imaginavam que ia surgir o eFootball 8 anos depois Só que logo de cara, antes da gente ir pro baile, olha só como era maneiro O gráfico é absurdamente incrível para um jogo de 2014 Cristiano Ronaldo tá até mais bonito do que ele é de verdade, mano Vou falar pra vocês, mas vamos lá no Rumo ao Estralato então E ver como é que era, se realmente era o pior Ou se realmente tem algumas coisas diferentes que poderiam ser usadas no PES 2021 E no futuro aí no eFootball 2022, se tiver realmente Rumo ao Estralato Bom, aqui é tranquilo né, escolhe jogador original ou jogador existente É claro que a gente vai fazer o nosso, ele vai ser brasileiro, isso aí eu não tenho dúvida disso O vestiário é a cutscene do fundo, a imagem do fundo E mano do céu, já desanima só de ver essa cara do doido ali Mas bora de boa, vamos colocar o nosso nome Ou melhor, o meu nome né, Neomar tá ali de boa nos comentários Tanto faz no uniforme também, não vou pôr nada não Vamos ver o que dava pra fazer em relação à customização do jogador Tem alguns detalhes bem mais sensíveis que são hoje no PES 2021 Tem mais opções eu diria pra vocês ó Dá pra mexer em qualquer detalhe do rosto do cara É tipo uma plástica que você vai fazer nele Ou pra bem, ou pra piorar ainda mais Aqui também temos todas as outras variedades que também existem até hoje no PES 2021 A Konami é muito preguiçosa e ficou mano Praticamente sem vontade alguma de mudar alguma coisa Tem o tipo de pele, isso aí é uma coisa mais diferenciada né Aí no rosto do cara Na verdade no PES 2021 só tem aqui ó A questão de rugas na testa Aí tanto faz Tô com uma preguiça danada de customizar o nosso personagem Então vamos direto lá pro cabelo Bigodinho de cafajeste não pode faltar Tem muitas outras opções que não existem aí nos jogos novos aí da Konami Olha só, essa costeleta ali tipo Elvis Presley E também tem outros tipos aqui que são iguais Mas aquele lá de cima é diferente Volume da barba, vamos deixar ele mano Estilo ano 70 E agora a quantidade de cabelos diferentes Vamos dar um confere principalmente aí nos especiais Temos várias variações Não, tem nada Os caras são preguiçosos aí desde antes Olha só, só sete combinações Uma que parece o Biru Biru Vamos deixar ele estilo Biru Biru Vamos colocar o cabelo loiro Só mostrando que os outros tipos de penteados aí mano Tinha uma variação ó Você colocava cabelo liso aí Podia ser ondulado e tal E tem várias outras opções pra cabelos longos Aí isso aí também é idêntico até hoje No PES 2021 Já em cabelo curto tem 63 tipos cara Bem a mais que existe nos jogos de hoje Acessórios também são bem idênticos Com exceção aí dos óculos Olha só Cara, mano É meio sem noção né Você vai criar um jogador pra usar óculos no gramado Sendo que isso é proibido Vamos colocar o Biru Biru aí de artilheiro Ele vai ser um centroavante nato E já começa Ou aliás Começa só com 63 de over Mas a condição física dele é boa Tem 1,80m Biru Biru é o cara Inclusive já mudei o nome Não vou deixar o meu não Assim como todos Agora tem a opção de escolher né Em qual liga a gente vai começar É claro que vamos escolher no Brasil E vai aparecer aí o time do Biru Biru Cara Atlético Paranaense Agosto de 2013 O Biru Biru chegou O menu feio do PES 2014 É idêntico assim Só muda o estilo né Mas é as mesmas coisas que tem até hoje Tem aí nos caras Tem o treinamento É a mesma coisa Mano Os caras são muito preguiçosos Eles só querem focar Nos modos online Que dão muito mais dinheiro E dão dinheiro após a venda do jogo Agora uma coisa que é maneira Que tinha que ter aí nos novos jogos da Konami É a questão do salário Você consegue ver o seu salário A duração do contrato também Pra ficar lá tudo certinho Você saber se tá acabando o contrato Se o time vai querer renovar E se o seu salário tá bom Ou se você acha que tá ganhando uma merreca Vamos lá pra primeira partida A gente tá no banco de reservas É outra coisa maneira Que nos jogos antigos aí do PES Era muito difícil de você virar logo de cara Titular absoluto Campeonato Brasileiro hein Estreia aí contra o Grêmio Será que a gente tá pelo menos no banco? Cara estamos como titular A gente pulou vários jogos aí de pré-temporada E agora a gente tem a chance de começar jogando Tem uma coisa que ninguém pode discutir cara Para um jogo de 2014 Os gráficos eram absurdamente melhores Que qualquer outro jogo de futebol Você pode até comparar com o PES 2013 Que é considerado o melhor de todos os tempos Ele tinha os gráficos tops cara Mas olha só aqui do 2014 Tem animação do estádio Do público cara A torcida tem um estilo assim Para dar aquela imersão no jogo Coisa que não tem mais Acabou os caras ó Lixo, lixo Literalmente jogaram no lixo Birubiru tá com a 15 Vamos ver qual é Birubiru Será que ele é bom? Birubiru é moleque brabo cara Já chegou rasgando o lateral aí do Grêmio E olha que maneiro cara O médico do clube tá lá no fundo Na beira do cremado Com sua maletinha pronto para atender Quem se lesionar É uma coisa São detalhes aí de fora do campo Que ficam muito mais maneiros Acertei mais uma ali no camisa 4 do Grêmio O Birubiru tá tomando o cartãozinho amarelo Com o juizão Vamos lá Tenta a finta Não deu Ele é muito durão ainda Tô passando irmão Botou na frente o Birubiru Olhou pra área Cruzamento Foi quase que direto pro gol Tá dominando Tá tranquilo Protegeu Distribuiu no 21 Birubiru passando Enfiada de bola nele Linha de fundo Cruzamento Bom demais Foi na medida Só que o zagueiro tira Agora eu fiquei curioso E vamos ver aqui no replay cara É Como que tá aí o fundo Como que é desenhado É É meio estranho né cara Fica maneiro Ter ali o médico e tal Ter alguns auxiliares Ali no banco de reserva Maneiro Mas foi só tipo assim Uma cartolina né Dá uma ligada nesse aqui ó Que tá do lado do médico A gente não consegue chegar mais perto Mas olhando de longe Você já vê que ele é reto É uma figura mano É simplesmente Um cartaz ali Poderia ter A dimensão em 3D né Ali tá em 2D Bola no Birubiru Ai domínio de qualidade Vamos tentar escapar por aqui Tem marcação chegando Vai Birubiru Arrisca Chuta Mas o marcador veio tirando Era o capitão do Grêmio Olha aí O Birubiru saiu cara Entrou aí o Ciro Deve ser o Marcelo Cirino Vai acabar aí ó Na velocidade máxima Fim de papo Depois no futuro Graças a Deus Começou a existir o modo Tipo simulação né Onde você vê lá os caras correndo Assim só em gráficos E o jogo passa mais rápido Quando você vai pro banco de reservas E o nosso Birubiru Ainda foi o melhor da partida Com nota 8 Ali é tipo O que acontece sempre Sempre né Agora vai pro jogo Contra o Atlético Mineiro Não tem nenhuma cutscene Aí de conversando Com o nosso personagem E tal E eu me equivoquei né Eu achei que a gente Não era titular Tão fácil assim A gente já tá no segundo jogo Na sequência Como titular Já que foi também Eleito o melhor em campo Não tem muita coisa aqui Pra ver nesse menu Realmente é um tédio Um tédio danado Jogar PES 2014 No rumo ao estrelato Ainda por cima Tamo junto